Em novembro, a Unicamp lançou em parceria com os Correios, selo e carimbo em comemoração aos 50 anos da instituição. O objetivo da criação é divulgar ainda mais a história da Universidade. Entendemos que simbolicamente o selo representava algo importante, algo significativo para divulgar a história da Universidade. Então, a partir daí, buscamos a parceria com os Correios e resultou nesse belíssimo selo que está agora à disposição. O selo tem a foto aérea da Unicamp, tirada pelo fotógrafo da casa, Antoninho Perri. As primeiras cartas a serem seladas e carimbadas serão enviadas aos filhos do professor fundador, Zeferino Vaz. É a sensação de uma universidade que nasceu, que é daqui, mas que nasceu e que é para o mundo. Ela é uma universidade no sentido pleno do termo, universalizando-se, inclusive através de um selo comemorativo. O lançamento do selo e do carimbo é um marco para a história da Unicamp, como conto representante dos Correios, Amarildo dos Santos. É um marco que sela, na verdade, literalmente, essa parceria. Porque esse selo vai circular realmente no mundo. E esse carimbo vai ficar 30 dias disponível na agência para carimbar as cartas que lá passaram. E depois ele vai para o Museu Postal em Brasília e fica lá a dia eterna. E depois ele vai para o Museu Postal em Brasília e vai para o Museu Postal em Brasília e vai para o Museu Postal em Brasília.